Já imaginou se todo mundo que tivesse uma dor de barriga quisesse falar com o Mike? Ah, mas teve um motivo muito forte para vir até a nossa casa. Eu vim aqui para falar da saúde dos trabalhadores da senhora. Ah, é esse assunto que ele quer falar. Ele quer falar sobre a poluição. Você vai falar com ele? Não, 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 não. Esse não é assunto para falar aqui na minha casa. Esse assunto é para o tribunal, senhor de Mike. Nós vamos para o tribunal, com certeza, senhor Mike. Mas antes eu queria que o senhor soubesse a verdade dos falas. A verdade. Seu Mike, me diga uma coisa. O senhor tem coração. Aliás, o senhor teria estômago para visitar as pessoas que moram no entorno? O senhor teria coragem de visitar as crianças? Os velhos e os jovens trabalhadores da Shell, cujas vidas estão escorrendo pelos dedos? Os funcionários estão bichados, podres, com câncer corroendo suas entranhas. Os fetos não estão se desenvolvendo. As plantações, as águas estão definitivamente contaminadas e vocês, a Shell, continuam a vender toneladas de veneno, a produzir toneladas de veneno e a lucrar milhões de dólares em cima da vida das pessoas. Senhor de Marco, você é tão naiva e ingênuo. Eu conheço sua luta. No meu país de origem todos conhecem a sua luta. É bonito, louvável, mas é uma luta ingloria, não vai levar a nada. Engano seu. Eu vou lutar até minha última gota de sangue. Chega! A vida de vocês é tão mesquinha e pequena que cabe na conchinha da Shell. A minha vida e de meus amigos trabalhadores valem muito mais do que a de vocês. Desliga, senhor de Marco! O senhor vai desaparecer agora na frente da minha casa. Ah, Shell! Pensa quem tocava! Nós, os trabalhadores, vamos vencer essa guerra. O senhor vai ver. E não vai sobrar nenhum tijolo no lugar onde hoje funciona aquela maldita fábrica. Segurança!